Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andes Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigo ouvinte, muita paz, estamos iniciando hoje o capítulo 2 Do estudo do livro O Homem Integral Que é uma obra da Dona Joana de Ângeles Através do Divaldo E hoje contamos com a companhia, a participação dos amigos Eduardo Araújo Carlos Alberto Ferreira E Serginho socorrendo a gente ali Sem ele não há programa Nesse capítulo, ela vai falar para nós sobre estranhos rumos seguros roteiros Então ela vai falar de homens aparência Sobre fobia social Sobre ódio e suicídio e mitos Nessa primeira abordagem, homens aparência Ela nos diz A falta de uma consciência idealista Na qual predomina o bem geral Sem os impulsos egoístas Que trabalham em favor do imediatismo Torna difícil a realização da liberdade Para lográ-la até a plenitude Faz-se misté Um seguro conhecimento interior do homem Das suas aspirações e metas Bem como dos instrumentos de trabalho Com os quais pretende movimentar-se Ignorando as reações pessoais Sempre imprevisíveis Facilmente ele tomba nas ciladas da violência Ou entrega-se à depressão Quando surgem dificuldades E as respostas ao seu esforço Não correspondem ao anelado Vamos comentar um pouco Essa parte aqui Me chamou bastante atenção Esse final da sua leitura Onde ela diz que Ignorando as reações pessoais Sempre imprevisíveis Por que imprevisíveis? Porque nem nós nos conhecemos Eu não tenho como saber Como irá reagir o Carlos Alberto Não tenho como saber Como irá reagir Maria de Fátima Miranda E descobrir que não sei nem como Eu mesmo irei reagir Nós não temos esse controle Essas reações pessoais São sempre imprevisíveis Nós podemos ter uma ideia De como o outro vai reagir De acordo com a personalidade Que a gente conhece da pessoa E nós também Eu imagino que em determinada situação Eu vá me comportar De tal ou tal maneira Mas por várias vezes Por exemplo Eu já me vi em situações Em que eu ia para uma reunião E me programava Falava assim Olha, eu vou ficar quietinho Podem falar o que for Que eu não vou me manifestar Chegava na hora Não me controlava Porque de repente Um companheiro ou outro Soltava uma frase Que me incomodava demais Eu ia me manifestar Me manifestava de uma forma inadequada E dali gerava um desentendimento Gerava uma confusão Eu demorei um bom tempo De amadurecimento De aprendizado Para aprender a compreender Isso que Joana está colocando aqui Que as reações São sempre imprevisíveis A do outro E até a nossa Daí Jesus coloca A necessidade Da oração E da vigilância Nós precisamos Orar E vigiar Para não cairmos Em tentação É o que disse o mestre Porque uma vez Entrando no desequilíbrio É, a Joana diz Facilmente Tomba nas ciladas Da violência Ou entrega-se A depressão Quando surgem Dificuldades E as respostas Ao seu esforço Não correspondem Ao anelado Então nós temos Muita dificuldade Em lidar com a frustração Quando algo acontece Que não estava Programado Ou esperado Por nós Ou a gente Acaba tombando Na cilada Da violência Ou na depressão Nenhuma das duas Das duas Vão nos levar A consequências Agradáveis Pelo contrário São extremamente Perigosas E muitas vezes Pode custar A própria encarnação Isso mesmo Homem e aparência É interessante Homens e aparências Porque Nós aparentamos Por exemplo O Carlos Alberto Tem o Carlos Alberto Que se apresenta E que todos Estão vendo Mas tem o Carlos Alberto Por trás Então O que ela quer dizer Talvez nós Temos uma aparência Social Um departamento De marketing Até o verniz social É assim que fala Verniz social Etc Estamos aparentando Uma coisa Que De repente Nós não sabemos Quando O verdadeiro Vai Vai se colocar Foi muito interessante Que uma vez Eu convidei A minha esposa Para Para assistir Uma palestra Que eu ia fazer Era do evangelho E ela foi Então Quando Nós saímos Estava indo embora Eu falei assim E aí Gostou? Ela falou Gostei Gostei Daquele homem Que estava na tribuna Que foi aquele homem Que eu casei Ou seja Ali Estou falando Do evangelho Coisa e tal Então Ali Mas Dentro da convivência É uma realidade Dentro da convivência Nós temos As nossas Os nossos impulsos Muitas vezes As nossas As nossas Reações Que as vezes São um pouco Complicadas Entendeu? Então Como domar isso É claro que A gente vai No exercício E a gente vai Mudando um pouco Essa Essa coisa De realmente Viver aquilo Que você Está ali Aparentando Mas mesmo assim Há muitas coisas Por trás Que precisam ainda Serem Trabalhadas Mas que não estão Aparecendo ali Da frente Nós somos O somatório De todas As personalidades Que já vestimos Ao longo Das encarnações Anteriores Todas Na sombra Da nossa Imperfeição Moral Ainda Então Trazemos Condicionamentos E nos libertar E nos libertar Deles Não é fácil A proposta Do Cristo É de renovação A mensagem Dele Já nos encanta Mas precisamos Sair do encantamento Para a vivência No primeiro parágrafo Ela fala Que a falta De uma consciência Idealista Por que? Porque essa consciência Idealista Significa Fidelidade Ao ideal E com Jesus Joana nos convida Ao autoconhecimento Para que nós Possamos identificar Em nós Aquilo que já Temos condições De trabalhar Porque tem muita Coisa em nós Que ainda não temos Condição de imaturidade Para identificar E muito menos Trabalhar Então é um desafio Não é? É dessa maneira Que nós Idealizamos algo Buscamos Nos vestir Com a aparência Daquele ideal Mas ainda não Trabalhamos A significação dele Em nossa conduta E ela continua No quarto parágrafo Eu estou colocando Quarto Eu numerei os parágrafos Em homenagem Ao nosso amigo Nelson Tavares Aprendi isso com ele Estudando cada capítulo Ele numerava Cada parágrafo Fazer a referência E auxiliar o ouvinte Incapaz de controlar-se Mantendo uma atitude Criativa e otimista Mesmo em face Dos dissabores A liberdade Se lhe transforma Em uma conquista Vazia Cuja finalidade É permitir-lhe Extravasar Os impulsos primitivos E as paixões Agressivas Em atendendo Cruel Em atentado Cruel Contra aquilo Que pretende O anseio De ser livre Porque todos nós Queremos ser felizes E não existe felicidade Verdadeira Sem liberdade Mas não a liberdade De fazer o que eu quero Liberdade De identificar o melhor E servir no bem Por onde nós passarmos Esse é o nosso sonho Ela ainda continua O homem livre Sonha e trabalha Confia e persevera Semeando em tempo próprio A feliz colheita providora Não se pode conseguir De um para outro momento A liberdade Nem a herdada As gerações passadas Cada indivíduo A conquista lentamente Acumulando experiências Que amadurecem O discernimento E a razão De que se utiliza No momento De vivenciá-la Alguém gostaria De comentar? Eduardo? Carlos? A Joana coloca aqui Que não se pode conseguir De um momento Para o outro A liberdade Nem a herdar De gerações passadas Cada indivíduo A conquista lentamente Acumulando experiências Que amadurecem O discernimento E a razão De que se utiliza No momento De vivenciá-la Então Isso é uma palavra De incentivo Para nós Porque nós somos Pessoas Muito ansiosas É muito raro Aqui na Terra Você encontrar Alguém que não Sofre de ansiedade Crônica Sobretudo Quem vive Nas grandes cidades Na agitação Do dia a dia Nós precisamos Controlar Essa ansiedade Porque Não iremos Isso é um motivo De grande angústia Para muitos Que tomam contato Com a doutrina De Jesus Com a doutrina espírita Porque a pessoa Imagina que vai conseguir De um momento Para o outro Se libertar Ser livre Verdadeiramente E fazer aquilo Que ela quer fazer E que ela sabe Que era o certo O Espírito Emmanuel Tem uma frase Que ele coloca Para o Chico Que sempre me trouxe Grande reflexão Ele dizia que Começar Numa tarefa cristã É fácil Continuar É difícil E a terceira etapa Chegar ao fim É crucificar-se Então vou repetir Começar é fácil Por que começar é fácil? Vamos parar Para lembrar De quando a gente Começou na doutrina espírita Por exemplo A gente entrou Empolgados Com conhecimento Da doutrina Da vida após a morte Da reencarnação Da possibilidade Desse contato Com os espíritos Então começar Foi fácil Foi um momento De alegria Um momento De esperança Conforme o tempo Foi passando E a gente vai estudando Refletindo Amadurecendo E olhando Para si mesmo A gente começa A falar Meu Deus Eu vou ter que mudar Muita coisa E aí a gente Começa a pensar Assim Mas vai ser tão difícil Renunciar A tantas coisas Eu gosto de beber Eu gosto de fumar Eu tenho uma conduta Mais Livre De fazer aquilo Que eu bem entender Sem pensar Nas consequências Começa a se perceber Uma pessoa Mais egoísta Mais orgulhosa Mais vaidosa Como superar Isso tudo Por isso que o Emmanuel Coloca Que começar É fácil Mas o continuar Cristão Continuar Espírita Já se torna difícil E aí são muitos Aqueles que fogem Que não aguentam E saem Agora Aqueles que permanecem Lutando Mesmo com as dificuldades Vão chegar em algum momento A terceira etapa Chegar ao fim A crucificar-se É a renúncia real É a entrega Verdadeira Total A Jesus Que é o que nós falávamos No programa anterior Sobre Gandhi Sobre Nelson Mandela Sobre Chico Xavier Sobre tantos O Madre Tereza Pessoas que realmente Chegaram Ao ponto de Renunciar a si mesmas Em favor do bem Em favor do Evangelho de Jesus Interessante Interessante As tuas palavras Porque É Um amigo espiritual Na casa que Eu trabalho Ele certa vez Ele falou assim Na tarefa Que você assumiu O que é que você Né Tem Adquirido De superior De qualidade Nessa tarefa Então é interessante Que as vezes Nós assumimos Tarefas Né E nós não nos damos Conta que eu preciso Crescer Com aquela tarefa Que eu assumi É o que o Eduardo falou Muitas vezes Ainda Ela está Requerendo que eu Mude Alguma coisa Certo E eu mesmo Numa experiência Própria Eu Senti isso Eu precisava Ter algumas mudanças Na minha vivência Né Com relação A vícios Né Com Com relação A uma série de coisas Porque eu precisava É Aprender Com a tarefa Que eu estava Desempenhando Que eu estava Fazendo Então Se eu Aí chega Aquele momento Do evangelho Que diz assim Seguir a Deus Com a mamão Qual vai ser a tua escolha Então você vai ter que fazer Uma escolha O que eu vou seguir Vou seguir Jesus Tarefa Ou eu vou seguir Né A minha vida mundana O que eu acho Que eu tenho que Que eu não consigo Me libertar disso Que eu não Não está na hora Deixa para depois Deixa para o mês que vem Ou deixa para outra encarnação Não sei Não me preparei ainda Nessa Então É Essa questão Porque ainda Estamos Prisioneiros Desses Companheiros Esses companheiros Tentadores Então Às vezes É Ser tentado Né É ouvir Malícia própria Então Às vezes Nós estamos Na tarefa Mas estamos Sendo tentado Ainda E alguma Coisa Que eu não Consegui ainda Me libertar Embora Eu já estou Tomando consciência Que eu devo Fazer Porque É interessante Quando a gente Fala assim A doutrina O espiritismo A doutrina espírita Ela não Nos Tolhe de nada Ela não nos Condena Nada Mas pelo Simples fato De ela mostrar O caminho Para você De libertação Isso me incomoda O que incomoda Na doutrina espírita Quando nós Nos sentimos Incomodados É justamente Porque ela Mostrou O roteiro Mostrou o caminho Chegou assim Tem um abismo Ali Toma o cipó Passa para o outro lado Tá Vai se salvar Ali está Salvação Vamos dizer assim Vamos dar Um exemplo Bem A salvação está ali O cipó está aqui Você tem que atravessar Agora tu vai atravessar Com o teu próprio espécie Você está ouvindo O programa Momentos com Joana Onde nós Maria de Fátima Miranda Eduardo Araújo Carlos Alberto Juntos com o Serginho Estamos trabalhando O capítulo 2 Do livro O Homem Integral Onde a Dona Joana de Ângeles Ela está falando Para nós hoje Nessa primeira parte Sobre homens Aparência Não é E ela mesmo Vai tratar conosco A respeito Dessas máscaras Que nós usamos Não é O irmão X Ele tem uma mensagem No livro Se eu não me engano Contos e Apólogos Através do Chico Quando ele fala Da capa de santo Não é E nós Temos o ideal Nos melhorar Mas as As nossas Limitações morais Nos faz ainda Nos camuflar Na vida de relação Então as vezes No ambiente de trabalho Somos um Junto a família Outros Na rádio Outro Outro E o desafio Maior É sintetizar Tudo isso No objetivo Dessa transformação Que tem Por finalidade A conquista Do homem de bem Que cada um De nós Possa se conquistar Que esse homem Velho Ele possa ser Suplantado Pelos valores Novos Porque tem tudo A ver com Uma integral Do qual Jesus É modelo E guia Para todos nós Na terra Um detalhe Miranda No livro Evangelho Segundo o Espiritismo De Allan Kardec Tem uma mensagem De Simeão Que ele diz Que a Deus Ninguém engana As vezes as pessoas Me questionam Ah você na rádio Eduardo Você as vezes Conta algumas coisas De você Que você tem medo Que você tem fobias Que você tem dificuldades Que isso não é Uma coisa ruim Eu falei assim não É bom Porque eu não posso Vestir uma capa de santo Porque eu estou No microfone De uma rádio Eu tenho que ser verdadeiro Eu não posso Passar uma imagem Para o nosso ouvinte De que o Eduardo É algo Que ele na verdade Não é Porque se eu Acreditar que eu sou O que eu não sou Eu vou estar agindo Como diz aí O Simeão Você pode enganar Muitos Até a si mesmo Mas a Deus Ninguém engana Então você Que está aí Nos escutando Muitas vezes Você é uma pessoa Muito mais forte Muito mais evoluída Moralmente Espiritualmente Do que nós Que aqui estamos Nesse microfone O fato da gente Estar aqui É um acréscimo De responsabilidade Para todos nós Porque estamos falando De algo Que precisamos fazer Porque senão Seremos cobrados No mundo espiritual Por estar divulgando Uma coisa Que nós mesmos Não acreditamos E não praticamos Então sejamos verdadeiros Se não venhamos E não venhamos a vestir Essa capa de santo Nós somos O nosso grande desafio Exatamente E não identificar Essas necessidades Em nós É retardar Nosso crescimento Nosso despertamento Carlos A questão da capa A questão da capa É interessante Jesus Não tinha Não tinha nem nome Porque depois que 24 horas Porque nós temos Tanto a descobrir Tanto a trabalhar Se nós formos Ficar presos Nas dificuldades De ontem Não aproveitamos Bem o hoje E se formos Ficar na ilusão De amanhã O dia de hoje Não será bem aproveitado Então nós temos 24 horas Que seja o nosso desafio Todas essas Essas doutrinas Aí de autoajuda Somente hoje Por conta do Alcoólicos Anônimos O NA também Somente hoje Jesus já deixou Isso para nós A cada dia Baixa o seu mal A nossa jornada É de 24 horas Ele está presente Ao nosso lado Até mesmo Para aquelas criaturas Que se julgam Abandonadas pela família Socialmente Desassistidas De tudo que é o básico Para viver com dignidade Não podemos esquecer O Cristo está conosco Se a lição de hoje É difícil Com ele Ela será superada E o amanhã Será mais tranquilo Para todos nós Meninos Kardec coloca aqui Que a gente está falando De tirar a capa Mas Jesus fala Que para entrar Na festa Lá no banquete Tem que ter A túnica nupcial E aí Kardec Comenta Que não basta Ser convidado Não basta Dizer-se cristão Nem tampouco Sentar-se à mesa Para participar Do banquete celeste É necessário Antes de tudo E como condição expressa Vestir a túnica nupcial Ou seja Purificar o coração E praticar a lei Segundo o espírito Pois essa Se encontra inteira Nestas palavras Fora da caridade Não há salvação Muito bonito Tiramos a capa de santo Porque a capa esconde A túnica É a túnica nupcial É aquela que realmente Vai Interessante Aí Kardec complementa Mas entre todos Os que ouvem A palavra divina Quão poucos São os que Aguardam E aproveito Quão poucos Se tornam dignos De entrar no reino Dos céus Foi por isso Que Jesus disse Muitos serão Chamados E poucos Os escolhidos A nossa túnica nupcial É confeccionada Pela superação Das nossas dores Na construção De novos valores Não é A capa É das ilusões Do mecanismo De fuga Dos subterfúgios Das aparências Exteriores E Paulo Ele se desce Tanto Né Ele se liberta Tanto Que ele chega Ao ponto De Eu já não vivo É o Cristo Que vive Em mim Tão liberto Tão liberto Que já se encontrava Despojado Nós vamos Chegando ao nosso final Rogando a Jesus Que nos auxilie Nessa Nessa Tarefa diária Não é Pedindo por aqueles Com os quais convivemos Porque eles Nos permitem Enxergar As nossas limitações E que nós Somos o nosso Grande desafio Não é o outro Responsável Pela minha dor Assim como Não é da Da Responsabilidade Do outro Me trazer Um momento De felicidade Nós Comungamos Nós compartilhamos Juntos Mas cada um De nós É responsável Pelo que carrega No coração Quer se despedir Da turma Carlos Eu quero Desejar Muita paz No coração De todos E que a gente Possa cada dia Se libertando Desse homem velho Um exercício Diário Serginho Obrigada Muita paz A todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro Muita paz E a gente A Rádio Rio de Janeiro Muita paz É